Fala, juventude pseudo-comunista! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. A nossa querida Juliana está me cobrando aqui. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva e nos acompanhe nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar o seguinte, o que esperar da economia no governo de Jair Bolsonaro? Se você está interessado ou quer saber quais são as perspectivas da economia brasileira sobre esse novo governo, acompanhe com a gente. Assim como nós fizemos na série O Economês dos Presidenciáveis, o objetivo deste vídeo é abordar de forma fria e factual quais são os principais desafios e as perspectivas do governo de Jair Bolsonaro para corrigir uma das principais e piores crises econômicas da história recente do Brasil. Além disso, você acompanha muito bem essas notícias, os planos e sugestões de propostas têm mudado cotidianamente. Portanto, neste vídeo nós vamos falar aqui de dois pontos centrais que podem caracterizar a gestão econômica de Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro será o 38º presidente da República do Brasil. Ele que venceu a eleição contra Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, no último domingo, dia 28 de outubro. Após a eleição, a pergunta que nos fica é a seguinte, o que esperar da economia do ex-capitão? Cristão evangélico, ele mistura conservadorismo social com liberalismo econômico. Nesse vídeo, nós vamos falar das perspectivas da economia brasileira e principalmente o que esperar da economia deste novo governo. E, portanto, nós vamos falar de dois pilares essenciais. O primeiro, política econômica pró-negócios. A maior parte dos analistas financeiros, principalmente a galerinha lá da Avenida Faria Lima, tem tentado descobrir quais dos Jair Bolsonaro nós teremos. De um lado, nós temos aquele que aprovou e esteve do lado de todas as políticas estatistas durante os seus primeiros 25 anos de congresso, ou aquele que prometeu uma abordagem pró-negócios de austeridade e de privatizações. Nesse caso, eu apostaria no último, na segunda opção. A real verdade é que Bolsonaro não se importa com a economia. Sua real paixão sempre foi a lei e a ordem, com um viés muito forte também no combate à corrupção. No entanto, ele percebeu há mais de um ano que, para se tornar presidente, precisaria do apoio de todo o setor financeiro do país. Ele escolheu Paulo Guedes, um economista ortodoxo pela Universidade de Chicago, como ministro da Fazenda, e que provavelmente será o principal responsável pela política econômica do país. Uma das grandes dúvidas que nós temos é a seguinte, e se Paulo Guedes for embora? Essa pode ser uma preocupação. No entanto, o grande guru econômico de Jair Bolsonaro, na realidade, não é Paulo Guedes, mas sim Donald Trump. Você pode até achar que é brincadeira, ou rir um pouco sobre essa minha afirmação, mas vamos analisar um pouco friamente e com cautela. A fórmula trumpiana é composta por quatro itens principais. A primeira, forte aliança com os negócios, ou seja, uma forte aliança com o mercado financeiro, e principalmente pró-negócio, facilitação dos negócios no país. Segundo ponto, linhadura contra o crime. Terceiro ponto, nacionalismo sem remorso. E quarto ponto, a retórica da liberdade econômica. Se você avaliar, a fórmula trumpiana é a mesma fórmula que tem sido adotada por Jair Bolsonaro. No entanto, os desafios na terra tupiniquim são muito maiores do que aqueles encontrados por Donald Trump. No nosso caso, Jair Bolsonaro... Bolsonaro. Meu Deus. No nosso caso, Jair Bolsonaro encontrará uma situação fiscal muito grave. Vamos avaliar apenas para esse indicador que está aparecendo agora para você. Olha a evolução do déficit fiscal nominal no Brasil. Em 2019, chegará a quase 8% do PIB. Quanto mais cresce o déficit nominal, mais rápido cresce a dívida pública. Além disso, o Brasil se encontra na posição 125 no ranking de ambiente de negócios do Banco Econômico Mundial. Isso numa lista que contempla 190 países. Portanto, o governo de Jair Bolsonaro terá como prioridade dois aspectos essenciais. O ambiente de negócios. Facilitar o ambiente de negócios de forma que tenha retomada dos investimentos. E o segundo aspecto, elaborar fortemente uma política para romper a sangria dos cofres públicos naquilo que se refere ao nosso déficit nominal. Além disso, o desempenho mais forte do que o esperado dos aliados de Bolsonaro na corrida pelo Congresso provavelmente o ajudarão e o facilitarão na aprovação das reformas que são necessárias para o bom desempenho da economia brasileira, principalmente a reforma previdenciária. Segundo ponto, alinhamento quase que total com a administração de Donald Trump. O modelo americano se tornou uma estrela dos principais acólitos ou seguidores de Bolsonaro. No entanto, isso provavelmente teria sido um tiro no pé dos candidatos que concorreram à presidência da República no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. No atual clima vivido no Brasil, apoiar os Estados Unidos é uma forma de rejeitar a esquerda estatizante que governou o país de 2003 a 2016 e que levou ao país uma das principais e piores crises da história recente. Na prática, o que significa este alinhamento quase que total com a administração Donald Trump? Vamos elencar aqui alguns aspectos. Primeiro, uma linha mais dura contra a Venezuela e Cuba. Segundo, cooperação total em questões de política antidrogas. Terceiro, uma possível mudança da embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Quarto ponto, retirada do país do Acordo de Paris. E último ponto, o apoio ao Washington nos principais organismos internacionais. Além disso, em termos de políticas econômicas e comerciais, o Brasil certamente estará mais alinhado com alguns países sul-americanos, tal como Argentina, Peru e Colômbia, países estes que têm hoje presidentes muito mais à centro-direita. Considerando estes dois cenários que apresentei, como será o Brasil em 2019? Os juros reais continuarão relativamente baixos em 2019. Isso significa ou há uma ideia geral de estímulo aos investimentos. O quadro externo também continuará favorável, com uma expectativa de câmbio próximo a R$ 4,10. O que se espera é uma taxa de crescimento do PIB em 2019 superior à de 2018. Além disso, contando com uma recuperação da indústria e do varejo. Também teremos um aumento da massa real de rendimento. E por fim, o maior desafio do nosso candidato, do nosso presidente. E por fim, o maior desafio do nosso presidente Jair Bolsonaro será resolver a situação fiscal grave no país. Qual é o pano de fundo a qual Jair Bolsonaro terá que lidar? A economia brasileira está um desastre, literalmente. As finanças públicas estão sobre pressão. E por fim, uma política corrompida. Além disso, o crime também está assolando as cidades brasileiras. Para você ter uma ideia, sete cidades do país estão entre as 20 mais violentas do mundo. Somam-se a estes fatos a situação de que o PIB brasileiro encolheu quase que 10% entre 2014 e 2016. E que ainda não se recuperou. Além disso, nós temos a situação do desemprego, cuja taxa gira ao redor de 12%. Se você está interessado em conhecer melhor todas as propostas do presidente Jair Bolsonaro para a área econômica, consulte o nosso vídeo, o Economês dos Presidenciáveis, em que tratamos de todas as suas propostas. Dentre elas, a privatização das estatais, a simplificação tributária e a redução dos ministérios. O que este vídeo procurou apresentar para vocês foi um pouco das perspectivas e quais serão os grandes desafios do governo de Jair Bolsonaro. Mais do que isso, tem um ponto de atenção. Eu espero que nós não tenhamos uma tentação de Pinochet, onde nós tenhamos uma mistura de autoritarismo com liberalismo econômico. A democracia brasileira é muito forte para isso. E mais do que tudo isso que vem apresentando e discutindo com vocês, o que se espera é a retomada do crescimento econômico do país. São Senna, dos próximos capítulos e que ao longo de todo o governo de Jair Bolsonaro, nós vamos comentando aqui no canal. Valeu! O que é isso, tem um ponto de atenção.